Música Meu querido Santo Antônio, santo dos mais carinhosos, o vosso ardente amor em Deus e vossas sublimes virtudes e grande caridade para com o próximo vos mereceram durante a vida o poder de fazer milagres espantosos. Nada vos era impossível se não deixar de sentir compaixão pelos que necessitavam de vossa eficaz intercessão. A vós recorremos e vós imploramos que nos obtenhais uma graça especial nesse momento que pedimos. Ó bondoso, santo Talmaturgo, cujo coração sempre esteve cheio da simpatia pelos homens, segredai a nossas preces ao menino Jesus que tanto gostava de repousar em vossos braços. Uma palavra vossa nos obterá as mercês que pedimos. Segundo dia Ó santo Antônio, grande doutor da igreja, que ilustrates a eterna e imutável verdade tanto pela palavra como pelo exemplo. Nós vos imploramos que nos conserveis na fé, que convertais todos aqueles que estão de fora da tua fé, que extirpês todos os erros e falsidades. Obtém também que os governantes e magistrados exerçam justiça com equidade para o bem do povo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Responsório de Santo Antônio Se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio. Vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Recupera-se o perdido. Rompe-se a dura prisão. E no auge do furacão, cede o mar embravecido. Todos os males humanos, se morreram, se retiram. Digam-se naqueles que vieram. Digam-se os paduanos. Recupera-se o perdido. Rompe-se a dura prisão. E no auge do furacão, cede o mar embravecido. Pela sua intercessão, foge a peste, o erro e a morte. O fraco torna-se forte. E torna-se o enfermo são. Recupera-se o perdido. Rompe-se a dura prisão. E no auge do furacão, cede o mar embravecido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Recupera-se o perdido. Rompe-se a dura prisão. E no auge do furacão, cede o mar embravecido. Rogai por nós, bem-aventurado Santo Antônio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E a todos os irmãos, a laruê, chue, chue, mojo, bá. Música 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 Música